Impacto das visitas às famílias nas escolas familiares rurais de Moçambique O Paulo é um aluno da escola profissional de Majakaze. Está no segundo ano do ensino básico em agropecuária e vive no internato da escola. O maior sonho dele é formar-se profissionalmente, mas viveu o sonho a ser interrompido por falta de dinheiro. No início do ano de 2016, o Paulo era retirado da sala de aulas por falta de uniforme e cadernos. Quanto a esta situação, ele ficava triste e chorava pelos cantos da escola porque a família não conseguia o dinheiro para pagar o internato e comprar cadernos. O desafio das EFRs é manter os formandos na escola, por isso tem a componente visita às famílias que tem como objetivo conhecer a realidade do formando. Foi no âmbito das visitas às famílias que o doutor do Paulo identificou a realidade difícil que a família enfrentava para pagar as despesas. A direção da escola estudou uma possibilidade de manter o Paulo na escola de modo que não perdeu aulas, sendo que a família pode ajudar a escola em atividades da Majakaze ou doar à escola algo que produz na sua comunidade. A família decidiu disponibilizar lenha à escola porque é o recurso que tem em abundância e a escola usa lenha para cozinhar e é um recurso escasso na EFR de Majakaze. Tendo a escola entrado em concordância com a família do Paulo em termos de ajuda múltipla sem envolver de dinheiro, ele voltou a sorrir porque viu o seu sonho a ser concretizado. Música 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 Inclu o leco, que simbiwana sanguina